primeiramente eu quero dar meu boa tarde a meu amigo garapa meu amigo Bernardo e um abraço a todos os internautas e Bernardo está aqui fazendo essa gravação comigo e pediu para eu definir o mandacaru falando sobre ele em poesia e então é uma planta que é resistente contra a seca e estamos aqui no sinto prazeres com muito prazer e eu vou fazer aqui em verso eu disse quem não sabe o que é mandacaru é o mesmo chamado de cardeiro diferente da malva e do faixeiro a relíquia maior do pajéu gonzagão lhe gravou ao olho nu sempre escuta essa música tardezinha tem um pé no terreiro da cozinha toda hora eu lhe zelo com amor e mesmo o solo rachado bota flor e quando é para chover ele adivinha